A 39ª edição da Expo Leite Fena Sul teve abertura oficial ontem à noite com desfile na pista de gado leiteiro do Parque Assis Brasil em Esteio. A cerimônia começou com a já tradicional, com o já tradicional banho de leite, que é uma forma de comemoração dos vencedores do concurso leiteiro da raça holandês. Noite fria em Esteio, mas isso não é problema para quem ganhou o tradicional banho de leite. E assim começou a abertura oficial da 39ª Expo Leite e da 12ª Fena Sul. O ato simbólico premiou o produtor da raça holandesa, que apresentou o melhor resultado nas ordenhas. No concurso leiteiro foram inscritas 24 vacas, sendo 15 na categoria adulta. A grande vencedora, que produziu aqui quase 66 litros de leite, veio do município de Serafina Correia. Além da satisfação do trabalho de 30 anos de genética que a gente vem fazendo, aparecer que está sendo bem feito, eu acho que a gente trabalha com venda genética também, isso dá um status maior para nós e acho que tem benefício por esse lado também. Na cerimônia, os desafios enfrentados pelo setor não foram deixados de lado. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul disse que esta é a expo leite da teimosia, devido às dificuldades econômicas tanto para a organização do evento, quanto para os produtores participantes. Mesmo diante das dificuldades, veja só, 80 anos, você acha que os que nos antecederam não tiveram dificuldades? Aí eu pergunto, se nós nas dificuldades sempre recuarmos, porque é o caminho mais fácil, o mais seguro é recuar. Você não gasta, não investe, não precisa pagar. Mas se todo mundo fizesse assim, nós estaríamos comemorando os 80 anos e a 39ª. Então é em honra, em homenagem dos que nos antecederam, a gente também teimou e fez. E eu acho que ela está muito, muito boa. A expo leite e a Fena Sul estão só começando. A programação que inclui leilões, julgamentos e premiações vai até o dia 22 de maio. Entre os destaques estão a feira de terneiros e o desfile dos campeões que acontecem neste sábado. E quem ainda não foi conferir o melhor da produção leiteira gaúcha presente na Expo Leite tem até este domingo. E quem chegou cedo ao Parque de Exposições da Expo Brasil, em esteio, é a Clarissa Lima, que vai trazer mais informações. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Marcelo, e boa tarde a todos que nos assistem. A abertura oficial da Expo Leite aconteceu ontem, mas desde quarta-feira várias atividades já acontecem por aqui. E esse evento é considerado para os produtores uma grande oportunidade de fechar negócios e também de trocar conhecimentos. Principalmente em um ano em que a expectativa de faturamento este ano apresenta uma queda de 40%. E quem vai nos falar mais sobre esse assunto é o presidente da Gadolando, o Marcos Tang. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde aos que nos assistem. Marcos, fala pra gente o que representa a Expo Leite para os produtores leiteiros, né? E de que forma esse evento pode ajudar aí a driblar essa crise? Bem, falava eu na abertura que é um evento da teimosia. 30ª Anônio Expo Leite, ela tem esse nome. O nosso produtor de leite, nós estamos com mais de 100 cabeças aqui da raça holandesa, como vocês podem ver aqui ao nosso redor. Então ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele é um teimoso no bom sentido. E o nosso produtor, ele está sim, eu falo, pagando suas contas. E ele, quanto a essa perspectiva que tu falas aí de queda de 40% de rendimento no setor, não é que ele não está ligando pra isso, para os que nos assistem entender. Mas ele sabe que ele tem que fazer uma coisa, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E ele está fazendo isso de sol a sol, de segunda a segunda. E ele sim, quando ele tem um time bom de animais, quando ele tem essa genética boa que aqui está, e nossos produtores aqui são familiares na sua grande maioria, vocês podem conferir isso. Ele é um trabalhador nato, ele faz isso com amor, com afinco, mas eu sempre digo, paixão é que faz a gente trabalhar com o gado leiteiro, mas só paixão não sustenta uma família. Ele precisa sim ter lucro, mas eu te digo que a fase que nós estamos nesse Brasil inteiro, e não é só o gado leiteiro, todos que nos assistem sabem bem disso, é a fase da produtividade, é a fase da sobrevivência dos mais aptos e realmente é a profissionalização. O produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande, em todos os setores, mas principalmente o leiteiro, ele é um empresário e ele tem que se entender, ele tem que fazer contas, ele tem que saber realmente quanto está custando a produção de um litro de leite, quanto ele está produzindo, porque eu sempre digo que tu só melhoras os teus números quando tu os conhece. E esse setor é difícil, Clarissa, porque eu digo, um dia que chove e um dia que tem sol, o teu custo de litro de leite é diferente. O dia que a vaca pasta na pastagem A, ela produz mais leite, o teu custo é menor do que na pastagem B, que está ruim. Então você tem tudo, são pastagens, a genética, e nós falamos aqui muito em genética, e genética só se expressa se você tem manejo adequado. Ok, então eu conversei com o Marcos Tang, presidente da H do Holando, e na sequência a gente volta com mais informações, Clarissa Lima, direto da Espolete.